Vai cantar de manhã e tá com aquela voz grave ainda, né? E você não sabe o que fazer pra começar a cantar bem? Segredo do sucesso, aquecimento vocal. O aquecimento vocal vai preparar as suas cordas vocais pra que você comece cantando bem já com uma voz bonita. Eu vou te passar aqui algumas dicas de aquecimento de forma eficiente e rápida pra que você aqueça ali em 5 minutos e já entre na primeira nota arrasando. Fica comigo aí, vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Fábio Valverde, sou músico, professor e luthier. E neste canal você encontra assuntos relacionados ao mundo da música, de entretenimento e também sobre a fé. Bom, na aula de hoje eu vou dar dicas pra vocês de como entrar arrasando aí na sua performance vocal. Seja na igreja, seja numa casa de show, seja entre amigos no churrasco, ou seja, toda vez que você for cantar profissionalmente. Primeira coisa que eu gostaria de frisar com vocês é que cantar é um exercício físico. Sim, um exercício físico. E pra isso precisa de aquecimento. Vamos lembrar do atleta? O atleta pra entrar na maratona, ou pra cair na piscina e concorrer ali na natação, seja qual for a área do atleta, ele precisa aquecer primeiro. E cantar é semelhante, porque nós usamos os músculos, os músculos, né? Das nossas pregas vocais, do nosso trato vocal. Então, nós trabalhamos isso pra que nós consigamos atingir notas altas, ter uma boa performance. É preciso que eles estejam bem aquecidos. Então, lembrem disso. Cantar é um exercício físico, tá bom? Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui pra vocês, a segunda. Aquecimento vocal não é treino técnico. Então, aqui nós não vamos explorar o nosso alcance vocal, tá? A nossa extensão vocal, não. Nós vamos cantar, fazer aquecimentos aqui de notas confortáveis. Do grave ao agudo, tá bom? Então, não precisa fazer muito grave nem muito agudo, tá legal? Uma outra coisa que eu quero pontuar pra vocês aqui, a terceira. É que esse aquecimento não precisa ser longo, gente, tá? Esse aquecimento que eu vou passar pra vocês, é pra vocês gastarem aí em torno de 5 minutos, tá legal? No máximo aí, 7 minutos. É um aquecimento eficiente, prático e rápido. E por último, antes de fazermos os exercícios, é bom vocês terem ciência de que o aquecimento vocal é pra ser feito antes, algum tempinho antes de vocês entrarem no palco. Uns 15 minutos antes de vocês começarem a cantar, está ótimo, tá legal? Ali de 15 a 30 minutos, no máximo, é o ideal. Passando disso, o aquecimento começa a perder sua eficiência. De 45 minutos em diante, você vai precisar fazer um novo aquecimento. Então, quando vocês forem cantar, façam o aquecimento ali entre 15 a 30 minutos antes de começar a cantar. Então, vamos aos exercícios. Mas antes, eu quero só frisar pra vocês que eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso de canto que vocês podem estar conhecendo e adquirir esse curso de canto, que se chama Os Pilares do Canto. Eu vou falar melhor sobre isso, sobre esse curso, mais detalhadamente, no final do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de você fazer o primeiro exercício, cante um trechinho de uma música que você gosta de cantar, que vem à sua mente agora, e depois você vai cantar esse mesmo trecho no final do exercício pra você ver a diferença. Aí você vai me dizer aí embaixo se realmente fez diferença na sua voz, tá legal? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício é conhecido como exercício de língua, tá? Ele é muito usado aí pelos cantores e muito prático, porque você pode fazer em qualquer lugar. Esse aquecimento com o uso de línguas, ele vai trabalhar a sua musculatura interna pra que ela esteja aquecida, tá? O objetivo aqui é realmente aquecer a musculatura, tá bom? Então, ela vai estar aquecida, inclusive até a sua língua também precisa estar preparada para o canto. Então, o que você vai fazer? Você vai soprar uma nota do grave para o agudo, fazendo um glissando, um slide, né? Sem colocar força, tá? Sem fazer muita força aqui pra colocar uma voz potente, e nem muito soprosa também. Seria algo assim, olha. Pode pensar assim numa moto, né? Quando você liga a moto e dá aquela aceleradinha e depois volta. Pensa nisso aí que vai te ajudar. Então, o ideal é que você faça esse exercício pelo menos cinco vezes, tá? Você pode fazer do grave para o agudo, como eu fiz, depois do agudo para o grave. Fez uma vez. Depois você faz outra vez. Do grave para o agudo, do agudo para o grave. Faz isso cinco vezes, ok? Então, mais uma vez. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício semelhante a esse é o exercício de lábios. Você também vai soprar, mas ao invés de ser a língua que você vai usar aqui, você vai usar os lábios. Se você tiver alguma dificuldade de fechar os lábios e soprar, né? Fazer isso. Você pode colocar aqui, suspender um pouquinho a bochecha pra fazer. Ok? Se você não tiver dificuldade, não precisa. Mesma coisa. Vamos fazer do grave para o agudo. Esses exercícios são parecidos, mas eles têm uma pequena diferença de que quando a gente usa os lábios, você aquece também essa musculatura aqui facial, né? Dos lábios, da boca, da bochecha. Isso aqui fica preparado também para aquecer e movimentar melhor, tá bom? Expressar melhor as músicas. E não cantar daquele jeito que parece que você está com a boca fechada, assim. Não. Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. Mesma coisa. Glissando do grave para o agudo. Então, se quiser fazer comigo, vamos lá. Enche o pulmão. Ok? Então, mesma coisa. Repete esse exercício cinco vezes, tá bom? Cinco vezes. Vamos para o terceiro exercício. Bom, gente. Esse terceiro exercício é chamado ou conhecido por humming. Tá legal? Alguns também chamam de boca que usa, mas é mais conhecido como humming. Você vai fazer o quê? Você vai fechar a boca, mas não vai deixar os dentes juntos. Você vai abrir um pouquinho e fazer a nota grave, tá bom? A prega vocal ativa. E vai fazer esse slide também, do grave para o agudo. Desse jeito aqui. Lembra do boi, né? O mugido do boi. Uma dica é sentir essa parte aqui vibrando, tá? Dos lábios aqui, do nariz. Você vai sentir essa parte aqui vibrando. Nariz, lábios, esse pedaço aqui. Tá bom? Esse aqui você precisa ter cuidado, porque ele gasta mais ar. Tá bom? Então enche bem o pulmão. Então esse é o exercício de humming. Você vai repetir esse exercício também cinco vezes, tá ok? Do grave para o agudo e do agudo para o grave. Esse exercício é chamado de fricativo. Você vai usar as letras Z, G e V. Da mesma forma você vai fazer o glissando, tá? Aqui o slide, né? Chamado de slide, do grave para o agudo e do agudo para o grave. Você vai pegar, por exemplo, a letra Z. Lembra da abelinha? Só lembrar da abelha. E fazer isso. Você vai sentir uma vibração interna diferente. Diferenciado. Você vai sentir aqui algumas musculaturas de quando você faz. O som dessa consoante, vibrando internamente. Então, vamos lá. É assim. Encheu o pulmão. Tá ok? Dessa mesma forma, você vai fazer com a letra G. E depois, com a letra V. V. Vou deixar aqui três vezes com cada letra. Tá bom? Então, você faz três vezes com o G. Mais três vezes com a letra Z. E mais três vezes com a letra G. Tá ok? G, V e Z. Aliás. Três vezes com a letra Z. Bom, gente. Fazendo esses quatro exercícios que eu já passei. Vocês já vão estar aquecidos. Tá bom? Já vão estar preparados para cantar. Agora, se você ainda quiser dar um upgrade aí no seu aquecimento, você vai precisar ter um violão aí, uma guitarra ou um teclado para fazer um acompanhamento vocal aqui de terças. Tá bom? Eu estou aqui com o violão aqui em mãos. Nós vamos fazer o exercício usando o seguinte som. De mão. Mã, mão, mão. Tá ok? O som é aquele som tipo de bocejo. Não é só você fingir que vai bocejar. Esse som aqui, porque isso vai abrir aqui em cima do seu palato mole. Ele vai levantar, tá ok? Aqui, esse ossinho aqui desce. Ok? Ele desce, então assim, suspende lá atrás e você abre espaço aqui. Então, fez esse somzinho aqui de bocejo. É um meio bocejo, tá? Você vai fazer. Os homens nessa mesma oitava que eu estou aqui. Eu vou começando aqui em Fá. E as mulheres uma oitava acima. Tá bom? As mulheres nessa oitava e os homens. Nós vamos até aqui o Dó. Tá ok? Vamos lá. Vamos ir e voltar. Mãe, 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 mãe. Namamamamada Voltou Namamamamada mamá 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 ok terminou aqui em fá então exercício completo você pode fazer esse exercício aqui é três vezes tá bom esse aqui não precisa fazer cinco vezes três vezes já está de bom tamanho esse exercício aqui vai dar um upgrade no seu conhecimento já vai deixar sua voz um pouco mais bonita tá legal essa então é isso gente aula de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha agregado algum valor aí para vocês deixe seus comentários aí no final e veja o recado que eu tenho para vocês sobre esse curso de canto os pilares do canto sabia que você também pode cantar gravar suas músicas covers ou autorais mesmo que você nunca tenha cantado sim é possível gente eu vou deixar aqui embaixo link de um curso fenomenal os pilares do canto o curso é um curso completo com 12 módulos com todas as técnicas vocais tem aulas até de drive gente olha vale a pena eu indico porque eu comprei esse curso há alguns anos atrás e aí eu pude gravar todo o meu cd a seta do caminho com a vocês podem ouvir nas plataformas de streaming até aqui no youtube mesmo e faça uso do curso até hoje porque é vitalício gente você paga o curso e você vai poder usar o resto da vida e cantar é como fazer um exercício muscular como um atleta você precisa estar sempre treinando então é uma super dica que eu tô dando para vocês em vai lá clica no link abaixo que você vai ter um super desconto lá e tem que treinar falou sucesso para vocês em um abraço tchau o que você vai ter um super desconto lá e tem que 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 ter